Bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou tá mostrando pra vocês uma nova addon incrível de heróis para Minecraft E essa addon, quem me recomendou foi vocês inscritos galera Muita gente comentou pra eu tá gravando a addon do PVPzinho, se eu não me engano esse é o dono Muito obrigado PVPzinho, falei com ele no Discord, moleque gente boa E bom, hoje vamos fazer um mega desafio pra gente tá testando essa addon galera, por quê? Essa addon é simplesmente incrível, como vocês perceberam Ela tem aqui personagens de T-Boys, como o Capitão Pátria aqui, que é o único que eu conheço Desculpa, eu ainda não assisti T-Boys inteiro E aqui desse lado temos a DC com muitos personagens, até o Super Choque galera, muito irado E aqui tem a Marvel ó, que tem o Deadpool, tem aqui os Vingadores, tem aqui o Tocha Humana E também tem os X-Men, tem muita coisa E bom Gabs, eu te chamei pra gente tá fazendo um desafio cara Cara, eu sou fã de T-Boys sabia? É mesmo? Sou fã de T-Boys né Ou a gente pode fazer umas batalhas muito iradas que eu quero tá testando Assim Gabs, aqui tem um placar que quem fazer 5 pontos vence Eu vou falar assim, a gente pode tá pegando qualquer um desses personagens e escolher pra tá tirando PVP, tá ligado? Aí a gente testa Adam, qual você vai escolher? Cara, mas você tá ligado que você sempre apanha pra mim né Mano, vamos fazer assim ó Gab, se eu perder eu te faço um Pix mano Opa, eu quero Demorou, demorou, se eu perder Você já vai com ele? Com ele, eu não quero nem saber Não, vai de Capitão Pátria, porque eu quero tá testando Capitão Pátria versus Superman Olha aqui Ô, o da hora galera, é que alguns heróis, se você apertar o Shift, você vai mudando as skills, tá ligado? Não sei se o Superman muda Muda calor e sopro, que da hora moleque E ó, esse voo aqui do Superman Ó, ó, ó Nossa, o voo tá meio lagado Mas ó, é que eu ainda não sei voar galera Mas tem que segurar Mas é muito rápido Toma, até trava um pouco meu Minecraft galera É porque eu uso a renderização muito alta ó, se liga Eu jogo aqui rapaziada, com a minha render No 26 Mas se eu diminuir eu consigo voar com o Superman sem lagar galera Aí ó, voando sem lagar se eu diminuir a minha render Mas e aí, como você tá Gab, você tá pronto pro PVP então? Cara, eu tenho uma skill, mas eu tô preparado mano Então demorou, quando você falar já Um, dois, três, valendo? Valendo então, já, bora, bora Ô, você tem quanto a sua atibar de vida? Cara, eu tenho três atibar e meia Nossa, eu tenho também um pouquinho Ai, ai, beleza Beleza, eu acho que eu vou ter que pro PVP Toma, 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 toma Ai, minha sensibilidade tá muito baixa Ah é, olha aqui Toma, o super soco, o Sônico Ô, nossa, o seu é muito forte mano Eu tava jogando no F5, velho Cara, você também é muito forte mano Você dá muito dano Eu tava jogando no F5, quanto de vida Nossa, o Superman é muito mais forte então, Gab Caraca E eu queria testar o sopro Ó, deixa eu ver aqui na sua tela Como fica o sopro Coloca aí o Capitão Pátria Posso estar testando então, Gab Na sua tela? Cara, pode testar aí Ó, da minha tela aqui galera Eu solto aqui ó E da sua tela você fica É legal, Gab Cara, eu tô literal dentro do gelo Mano, não muda nada É sério? E aí? É sério E pra quebrar, será que é difícil? Vou quebrar por cima Você voa né É difícil de quebrar mano Eu não consigo quebrar direito Calma aí Quebrei Eu quebrei O tapa Sônico Eu queria aprender esse tapa Eita, esse tapa Sônico Tô que segurar Deixa eu ver se dá muito dano, Gab Ó, vamos lá Seguro e toma Nossa mano Você me deu um morro de pé de dano É o Superman né mano Não tem como Bom Gabs Eu sabia que o Superman vencia Até porque o Bols Superman é o Superman 1 a 0 pro Mano Crazy Mas você sabe o que que vem agora né Gabs Ah cara, não sei não Fala pra eles porquinho Deixa o like, deixa o like Oink oink Tá, desculpa mano Isso daí foi muito infantil né Gabs Foi pra caramba Desculpa aí galera Eu sei que isso daí foi muito infantil Mas enfim galera Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Que aí o YouTube manda um vídeo Pra cada vez mais pessoas Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho Eu posto dois vídeos por dia Assim você não perde nenhum E bom, 1 a 0 pra mim Gabs dessa vez mano Eu vou escolher um herói da Marvel Eu vou garantir meu ponto Eu vou de Homem de Ferro Eu vou de Iron Man E que da hora o Iron Man moleque Olha esse voo aqui Eita, calma aí Eu quero ver se eu consigo mudar os poderes aqui Porque eu tenho esse poder Deixa eu ver Ah, desabilitei aqui o Jarvis Caraca moleque Que da hora mano Ah, olha aqui Eu tenho vários tipos de mísseis Nossa, igualzinho o bode de PC Gabs Que zica moleque Eu acho que você vai tomar um cacete Mano, a minha mira fica sem você Valendo? Valendo Vamos lá então Ai, eu desativei Eu desativei o Jarvis Eu quero saber Você vai tomar logo os tapasônicos aqui Toma Toma aqui então Toma 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 Nossa, ô Você é forte hein É, eu sou o Hulk né mano Vai ficar na água aí Toma Cara, você me dá meio coração por tapa Eu quero ver os poderes Não Jarvis, não desativa Nossa, que um vício Aê Toma aqui canhão Eu tenho que acertar esse Eu quero acertar esse míssel Esse míssel dá dano? Deu dano aí? Deu muito Mano, você me deu dois coração de dano E esse daqui? Toma Não, esse não dá nada de dano Sério? Aham, calma Ai, eu vou ter que soltar Eu vou ter que soltar o meu mais forte Mas não tá mudando Muda aqui Jarvis O Jarvis não tá mudando Eu vou te caçar no meio d'água Aqui Toma Nossa, que um vício Te mandei pra longe Agora que eu vou entender Chris Eu tenho um super pulo Já que eu sou Hulk Olha isso Cadê? Nossa, mas eu também uso Eu perdi uma hotbar de vida caindo do céu Eu não sei onde tá você mano Mano, vem aqui onde eu tô Regeneração, Gabs Sabe o que eu acho incrível, Chris? O que? Que o Hulk tem regeneração, mano Ah, é o Hulk, né pô Não tem como Eu já regenerai minha vida, velho Ih, cadê você? Mano, eu tô aqui no riozinho Ah, tô te vendo Você tá do outro lado do rio, né Chegando Nossa Toma Gostou, né Isso aí não dá dano Isso aí não dá dano Não? Eita Ah, eu vou ter que dar porrada Ó, trapa a sua Toma 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 Nossa, não tem como O Hulk é muito Olha, tava sem máscara, mano Que da hora, rapaziada Olha isso E é muito linda essa Adam Olha, mano Que, mano É estiloso É estiloso, hein, Gabs Não, mas se liga aqui Olha aqui Eu quero mostrar pra você Olha a distância que o Hulk pula, mano Deixa eu ver Ó, 3, 2, 1 e Ê Ê Eu vou apalhar aqui Calma lá, calma lá Faz só 3, 2, 1 e Ê Ê Eita Você peidou, Gabs Não, não Calma lá Você tá esplanando aí Ai, ai, ai Bom, agora eu vou com o da DC E da DC Eu já fui com a DC, né Então eu vou com o do T-Boys Nossa, você quebrou todos os daqui do T-Boys Nossa, mano Você quebrou todos Eu acho que eu vou Já que não tenho o Capitão Pátria Ó, caso você queira com o do T-Boys aqui Eu tropei no chão Mas eu vou com esse daqui do T-Boys, ó Que é o Black Noir Se liga Cara, eu vou de... Mano Eu vou logo de Wolverine, velho O Wolverine é chique É, Gabião Vai ter que ir com ela Não, não, não Vai ter que ir com ela Vai ter que ir com ela Vai ter que ir com ela Eu pensei que era o Wolverine Não, mano Nossa, ela é forte, tá? Esse bestinho é ela Talvez ela seja forte Eu vou colocar aqui a minha máscara Aqui, galera Ó, se liga aqui, ó A animação do eu colocando A máscara Que da hora Puxei a máscara Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho só a ferramenta ninja Demorou, tá valendo então Cadê você, Gabi? Não, calma, calma Deixa eu te mostrar o negócio aqui antes Qualquer coisa, olha aqui Que da hora, mano Toma Não, agora sai Você ia batendo Você ia batendo Não, não, tá valendo, ó Valendo Eu acho que o seu vai ser mais forte que o meu, mano Ih, que eu tô fazendo? Caraca Você tá soltando raio Eu acho que o seu vai ser mais forte que o meu Isso aí que dá dano? Cara, eu não sei Dá um pouquinho de dano Nossa, você dá quatro coração por tapa Eu vou perder Nossa, mas eu que vou perder Você, mano, eu tenho duas hotbar de vida Mano, eu tenho duas e meia Só que você dá muito dano Eu acho que um tapa sim Opa Então toma Consegui vencer mais um aqui E, Gabs Agora, já que eu já joguei aqui com um de cada Eu vou voltar pro da Marvel E dessa vez não vai ter escolha pra você, não, mano Não vai ter escolha Porque eu vou de Miranha Não tem como É o melhor do mundo E hoje eu não tô gravando com a camiseta do Homem-Aranha Porque tá lavando minhas três camisetas do Homem-Aranha Eu tenho quatro camisetas do Homem-Aranha E três tá lavando E vocês vão falar Por que eu não coloquei a quarta? Porque tá muito calor pra eu ficar com blusa de frio Então, eu tô aqui com o Homem-Aranha no jogo Não tem como, né? Olha isso Olha o sistema de escoleteia, Gabs Ai, 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 ai Já estou aqui pronto, mano Ai, ai, Crazy 1007 Crazy 1007 Bora lá Ah, mano Você não tem limite, né? Eu não era Você não tem limite, né? Não dá pra escolher Não tem limite, né? Vai, tá valendo, tá valendo Eu tenho literalmente os dois martelos do Thor, mano Ah, não tem limite Eu vou usar o Stormbreaker Só, se liga Vamos ver se funciona Nossa, é Nossa Já era Já era Nossa Esse cara é total sem limite, galera Beleza Ué, você não era o Miranha? Não, mas desculpa aí O Miranha tem Tá, tá bom Dessa vez, então, o cara tá testando Eu tô pensando em de Lanterna Verde Porque eu acho que ele tem uns poderes muito da hora Ou Shazam ou Batman Mas, como tem dois Batman ali Eu vou com o Lanterna Verde aqui, véi Pronto Já que você vai de Lanterna Verde Ele tem muitos poder, mano Mano, eu não sei quem eu vou Mas eu acho que como você vai de Lanterna Verde Eu vou com o Shazam Shazam Por que você não vai de Adão Negro? Eu acho que combina mais com você Verdade, eu vou trocar Você concordou, mano? Beleza Beleza Agora eu estou de Adão Negro Ô, que da hora você se transformando, mano Cara, que se transforma de novo pra eu mostrar aqui pra galera Calma aí, ó Se liga Literalmente cai um raio que nem eu Tipo, aqui ó Não, cai um raio que nem eu É complicado Vai cair um raio igual o filme Se liga Toma Não, isso é muito da hora, galera Nossa, essa Adão aqui tá caprichada Vamos aí, Gabs Cara, eu tô mais do que pronto, mano Demorou Valendo Já quero soltar aqui esse laser Esse laser Nossa, dá dano? Cara, você me deu meio coração de dano Mas você vai tomar aqui um raio E essa pegada aqui? Calma, toma um raiozinho aí, ó Oxi Dá dano raio? Dá, bastante Toma Nossa, tem um escudo, literalmente um escudo de pedra, véi Que da hora Toma Calma Nossa Eu quero ver isso Calma Nossa, mano, você dá muito dano Você dá muito dano Toma essa espada Você dá muito dano, véi Calma aí Você tirou literalmente três saltibars de mim Você também tirou Três saltibars só com essa brincadeira aí Calma Toma, prisão Isso aí não dá dano, tá? Sério? Sério, mas você vai tomar Eu não vou paralisar meu ataque, mano Você não vai parar? Não Calma aí Obrigada que você tá de escudo, né? Você tem, gente Não, você vai ficar... Não, você vai ficar... Você tem, né? Eu tô com duas saltibars, mano Você não vai parar de fazer isso, né? Toma 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 O Luterna Verde é muito forte, mano O Luterna Verde, ele é muito roubado Ele é subestimado, galera Mas ele é muito forte E, boa O terceiro ponto do Crazy 1007 Gabs, mais dois pontos Desculpa Eu não vou jogar mais com nenhum de T-Boys, mano Eu quero só a Marvel DC Porque eu sou fanboy Que isso, meus jovens Vamos fazer uma batalha interessante? Você quer pegar o Wolverine ou Deadpool? Eu? Mano, eu vou te Deadpool Você vai te Deadpool? Eu vou de Wolverine, galera Toma Ah, e aí, meu chapa E aí, chará Não, eu tentei falar que nem o Wolverine fala, mano Sabia que ele fala assim? Meu Deus Sério que ele fala assim? É sério Ele chama todo mundo de chapa e de chará Toma Na minha cabeça, você não faz sentido Calma aí, deixa eu ver aqui meus poderes Deixa eu ver se eu consigo mudar Eu não tenho regeneração Como o Wolverine não tem regeneração? Você não tem regeneração, não? Não Nem eu Então tá, valendo, então Acho que tá justo Valendo? Calma, eu nem tô com a vida cheia ainda Você tá com a vida cheia? Não, mas eu posso acertar aqui a vida cheia pra nós Você tá com a vida cheia, pelo menos Ó, se liga Desse jeito aqui, Gabs Você vai ter a vida cheia Você tá com a vida cheia? Cara, eu tô com a vida cheia Então tá valendo, então, Gabs Agora Você vai tomar pipoca Nossa, você tá atirando Você vai tomar pipoca Quero ver você acertar O Wolverine que voa como um gato, mano Calma Toma aí, acertei Você vai tomar na Katana Nossa, e a Katana você dá double hit Nossa, você dá muito dano Nossa É, o Wolverine ele realmente é mais forte que o Deadpool, galera Isso é óbvio Mesmo o Deadpool tendo a regeneração melhor Mas o Wolverine, mano O Deadpool dá double tapa, sabia, Gabs? Eu não gostei, eu tô perdendo Mais um ponto Eu venço E pra vencer, você sabe que eu vou de Batman Se bem que eu queria Eu quero muito estar testando o... Você vai pegar ele, né? Eu queria estar testando muitos personagens, galera É que essa lado é muito incrível, mano Tem aqui o Flash, que é bem legal Toma aqui o Flash Eu posso aumentar minhas Mark Ó, Mark Eu não tô aprendendo a aumentar, galera Aumentar a Mark Você tá tirando e colocando a máscara Não, calma aí Mark 1 Eu acho que eu vou ficando mais rápido, ó Mark... Ó, calma Eu tô ficando mais rápido com o tempo, Gabs Olha isso Mano, você passa perto de mim Você me dá dano Marcha 2 Mano, eu quero ver a velocidade máxima do Flash, velho Vamos lá Eu já já vou ir pra Marcha 3 Nossa, eu tô ficando muito mais rápido Marcha 2 Tô no Mark 3 agora Meu Deus Eu quero ver até qual Mark o Flash chega Eu não vou jogar com o Flash Mas eu queria estar testando isso daqui, tá, Gabs? E ele tem uma regeneração muito absurda, o Flash Tipo, muito absurda mesmo Mark 4 Caraca, olha isso, ô, Gabs Cara, eu acho que eu tô explodindo todo o mapa aqui Você acha? Eu tenho certeza, mano Mark 5 Ah, ele chega... Não, ele passa e dá 5 Caraca, olha a velocidade que eu tô, Gabs Cara, você tá muito rápido, mano Nossa, sério? Dá pra ver da sua visão? Dá, você tá muito rápido E agora eu tô no meu velocidade máxima Você me deixou lento Eu cheguei na... Olha o que eu tô fazendo com o mundo Você tá passando o tempo, cara Olha o que eu tô fazendo com o mundo Será que eu vou abrir um portal? Nossa senhora, olha isso Caraca Mano! Oh, o Flash é louco, hein? Oh, o Flash é louco, hein? Cara, você sabe o que eu acho incrível? Ah Você nessa velocidade, tudo tem que quebrar lento até eu Caraca Absurdo, mano Absurdo O Shazan, você já jogou com o Adão Negro? Eu já joguei A Mulher Maravilha é interessante Eu queria jogar muito com o Super Choque Mas eu acabei perdendo ele, mano Nossa Eu vou pegar ele no Give aqui, ó O Super Choque Pronto, estou aqui com o Super Hero 1 Shock Eu gostava muito do desenho dele, velho Cara, também assistia muito do desenho dele, velho E eu que eu tenho bem a abertura? Não Nossa, esse cara não tem limite, galera Tá valendo? Tá valendo Esse cara não tem limite Já arrancou uma hotbar, já Esse cara não tem limite, galera Ele pegou a Capitã Marvel Falou dar contra o cara Que voa numa tampa de bueira, mano Você tem que ter vergonha, Gabs Ué, não, eu juro Beleza Beleza Oh, eu quero estar vendo aqui As skills do Noturno, mano Será que ele tem o TT? Uhul Oh, que louco Caraca É porque eu não sei porque o meu Minecraft está sem volume, galera Mas eu quero estar ouvindo o volume do teleporte Eu quero ver se tem o teleporte Eu aumentei aqui o volume Vamos ver Vamos ver Se tiver o... Ah, não tem o volume Se tivesse o volume do Noturno, mano Ia ser muito louco E ele também tem essa espada aqui do Noturno Que teleporta também O Noturno é bem roubado, mano Se eu for de Noturno, acho que eu ganho, hein, Gabs Cara, eu estou preparado Está preparado? Valendo, então Preparado Já está valendo? Uhum Beleza Chega aí, então, queresão Você vai tomar Nossa, mano Você dá dois de dano por tal Toma Ah, então eu vou perder por conta das hotbar É o Soldier Boy É o Soldier Boy Ai, eu vou perder por conta da hotbar Você ficou quanto de vida? Eu fiquei com duas hotbars ainda, velho Nossa, mano Caraca GG, GG, mano Bom ponto para você É o Soldier Boy é muito bom, velho Mano, tem muitos personagens que eu quero estar testando Essa área é muito incrível Eu acho que vou fazer uma minissérie com ela, mano Olha o Gambit aqui O Gambit é muito irado Oh, o Gambit aumenta o poder dele Que nem no X-Men mesmo, cara Que incrível, velho Ó Tá, poxa Olha o Gambit, mano Mas eu não vou de Gambit, não Com quem você vai? Eu sou o Batman Oh, eu queria estar testando o Batman Testa o Batman bem aí pra mim, por favor Vamos estar pegando aqui o Tocha Humana Ó Ei, chamas Caraca, o Tocha Humana Eu gosto muito de heróis Oh, você é crazy Foi mal, cara Foi sem querer Eu tava testando Eu não vou com o Tocha, não Eu vou com o Ciclope Eu gosto muito do Ciclope Ciclope Summers, né Que é o nome dele Não é Ciclope Summers, né O nome dele é Scott Summers Obrigado por arrancar três coração meus, mano Obrigado Tava testando Ah, eu vou regenerar nós aí E eu, Gabs Eu acho que se eu vencer Acabou o PVP, né E eu também É sério? É sério Que é fazer um ponto Então demorou, então Demorou Que eu vou colocar Força máxima e tá valendo Ah, valeu? Então você vai tomar aqui Os meus pate-aranques Toma uma granada de Kriptonita Toma aí Granada de Kriptonita Eu não sou Ah, não valeu Eu me explodi, né Não, eu me explodi, né Não, não Eu perdi pra mim mesmo Olha o placar, crazy Não, eu perdi pra mim mesmo, pô Olha o placar, crazy Dadlow ganhou Eu não quero nem saber de nada E eu quero meu pigs, hein Safado